Música Olá, muito bom dia, muito bem. Quatro jogadoras do Inter e uma do Grêmio foram convocadas para a Copa do Mundo Feminina de Sub-Inche. Pois é, a competição começa no final deste mês na Colômbia. Do Inter foram chamadas a goleira Mari Ribeiro, a zagueira Carla, a meio-campista Marzia e a atacante Priscila, que acaba de ganhar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Priscila já disputou uma Copa do Mundo Sub-20. Foi há dois anos, na Costa Rica, quando o Brasil ficou na terceira colocação. Do Grêmio, foi convocada a atacante Gisele, uma das grandes promessas do futebol feminino tricolor. Com exceção de Priscila, que estava na França, Mari Ribeiro, Carla Marzia e Gisele participaram recentemente de um período de treinamento na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Ao anunciar ontem os nomes das 21 jogadoras, a técnica Rosana Augusto destacou a importância de uma competição desse forte para o desenvolvimento das atletas. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para essas atletas com menos de 20 anos participarem dessa competição tão importante, que dá uma bagagem, uma rodagem muito especial para todas elas. O Brasil caiu no Grupo B, junto com França, Canadá e a desconhecida Fiji, que será o primeiro adversário das jovens brasileiras, no dia 31 de agosto, em Medellín. No Mundial da Colômbia, a seleção brasileira vai em busca de um título inédito. A gente sai do futebol, desenvolvimento, categorias de base, para falar de vôlei aqui no TVA Esportes, porque a gente vai conversar com o Lorenzo Laporta, coordenador das equipes de vôlei da Universidade de Santa Maria, Federal de Santa Maria, time masculino da UFSM, que foi campeão dos Jogos Universitários Gaúchos no último final de semana. Sete equipes disputaram essas finais, jogaram em casa, a Federal de Santa Maria jogou várias das partidas justamente em casa, e que foi um fator determinante, hein, Lorenzo? Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Marcelo, e ouvintes. Fazendo uma correçãozinha aqui, foram oito equipes, no masculino e sete, isso, oito no masculino e sete no feminino, e nós sediamos a etapa em ambos os naipes, e jogar em casa, sim, tem um peso maior, uma pressão maior, mas também estar perto dos familiares, dos amigos, né, das amigas, é uma torcida extra para a gente mostrar tudo que tem sido feito no projeto, nos dois naipes. Tanto o feminino quanto o masculino chegaram nas finais, né, o feminino só acabou perdendo para o passo fundo, né, mas o masculino foi campeão, né. Exato, os dois naipes chegaram nas finais, o masculino enfrentou a equipe da Fevale, que era a campeã dos Jogos Universitários até então, e o feminino enfrentou a UPF, de passo fundo, que é hexacampeã. Então, os dois jogos foram espetaculares, acho que, apesar do horário, depois das 22 horas, quem estava ali assistiu dois grandes jogos, as duas equipes da UFSM foram muito bem, estou muito contente com esses dois resultados aí. Que legal. Bom, o bacana, né, a gente fala, né, do vôlei, né, muitas vezes, que o estado é um estado tradicional no vôlei, na atualidade ainda, né, segue com algumas situações aí não tão, vamos assim, gloriosas, como um passado recente, mas tem muito desenvolvimento do vôlei nas universidades mesmo, né, inclusive até escolas, né, escolas aqui do estado promovem campeonatos, e isso é importante, né, campeonatos como esse, ser campeão, representar o Rio Grande do Sul, ele fomenta e desenvolve a modalidade, né, Lorenzo, é importante isso acontecer também nas universidades, né. Marcelo, eu vou levar a nossa conversa para o outro viés, porque, por que que para mim é tão importante? Porque o nosso projeto, ele é uma equipe escola, que a gente chama na universidade, então a gente tem a presença de alunos da educação física, da fisioterapia, da comunicação, da nutrição, trabalhando nas duas equipes, assim como nas outras, nas outras equipes universitárias que participaram das oito, no masculino, a sete, feminino, então a gente vê que esse é um laboratório, é um laboratório para futuros profissionais, então projetos de vôleibol, que muitas vezes as pessoas não são atletas, mas estão trabalhando para o futuro profissional, então, além dessas pessoas que jogam nas equipes, muitas vezes por amor, né, a gente tem também essas pessoas que estão desenvolvendo, estão desenvolvendo para no mercado de trabalho, e depois sim, ir nas escolas, ir nos clubes, tanto clubes de adolescentes, quanto clubes adultos, para trabalhar com essa modalidade, e sim, jogar um campeonato de elevadíssimo nível, como foi os Jogos Universitários Gaúchos. Exato, 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 exato. Bacana, show de bola, quando falaste, né, formação de profissionais e, consequentemente, formação, são profissionais que estarão aí formando, né, futuros atletas também, por que não, né, vão ter atletas que estarão se destacando na mão, nas mãos desses profissionais que hoje estão aí, participando desses Jogos Universitários, e que futuramente, agora, dentro de alguns instantes, de alguns meses, aí, alguns dias, ainda estão participando nos Jogos Nacionais, né, isso é importantíssimo para o desenvolvimento dessa modalidade no Estado aqui. Bom, esses Jogos que acontecerão, os JUBs, né, que já a equipe masculina de Santa Maria, da Federal de Santa Maria, estarão representando, estará representando o Rio Grande do Sul no JUBs. É formada por quantos jogadores no total, o que, qual é a expectativa também para a participação desses Jogos Universitários, que são, agora, né, nacionais, qual é a expectativa de vocês que vão acontecer em Brasília, né? Exato, agora, para Brasília, o peso aumenta ainda mais, porque nós temos divisões, onde o vôlei entra numa divisão agora, tentando ganhar para subir de divisão. Então, o que acontece? A equipe que ganha no ano anterior, ela conquista a vaga para o Estado. Nesse ano, então, a equipe masculina vai disputar os Jogos Universitários brasileiros em Brasília, e vai pegar, agora, um nível superior, onde junta as melhores equipes dos Estados para jogar em Brasília. A expectativa é muito alta, é muito alta porque no Estado já é uma competição de elevado nível. Sim. E a gente, como é uma equipe de atletas universitários, então, os acadêmicos, além de ter toda a rotina de estudo, de projetos, de estágios, ainda jogam, treinam três vezes por semana para tentar ficar cada vez melhor, e agora a corrida aumenta, porque o nível também aumenta, e a ideia é chegar mais... Tendo diversos campeonatos no Estado para se preparar para os Jogos Universitários brasileiros agora. A equipe é formada por alunos apenas da educação física, ou tem fisioterapeutas, ou de outras faculdades, a própria comissão técnica, não só os jogadores, mas a comissão técnica também. Excelente. Como é que está formada essa equipe? Excelente pergunta. A gente tem, então, na comissão técnica, duas treinadoras da educação física, que uma é aluna... As duas são alunas do mestrado, a Camila Cleia e a Ana Júlia. Logo abaixo, a gente tem... Logo junto, a gente tem dois alunos da fisioterapia, três alunos da comunicação, duas alunas da nutrição, e cada setor desses tem também uma parceria com professores e professoras da instituição. Então, eu consigo ter uma parceria boa com eles. Nos alunos atletas, então, a gente tem todos os cursos da universidade. A gente tem educação física, tem engenharia, tem administração, tem todos os cursos onde os alunos, eles vêm através de seletivas para representar a instituição nos campeonatos federados, não federados, universitários ou não universitários. Então, esse projeto, ele é para, como a gente diz aqui, muro afora da universidade. Que bacana. Lourenço Laporta, coordenador de vôlei da Universidade Federal de Santa Maria. A Federal de Santa Maria com a equipe masculina que vai representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros em Brasília em outubro. Boa sorte, parabéns, né? Agora, né? Pelo título, mas boa sorte também nos Jogos de Outubro brasileiros agora também. Um grande abraço, obrigado, tá bom? Eu queria agradecer o espaço e também agradecer o trabalho de todos da Comissão Técnica, todos os atletas que estão trabalhando muito para representar a nossa universidade aí agora no Brasileiro. Bacana, show de bola. Grande abraço, valeu. Obrigado. A gente segue das quadras agora para a Liga Nacional de Futsal. Teve clássico gaúcho em Erechim com goleada do Atlântico em cima da ACBF. O Galo recebeu o time da Serra ontem à noite em confronto pela 19ª rodada da competição e levou a melhor. Fez 7 a 2, subiu para a 4ª colocação com 40 pontos, ultrapassando os visitantes que permaneceram com 38 pontos, mas caindo para o 5º lugar. No jogo, com 9 gols, quem surpreendeu foram os Laranjas, que saíram na frente com uma roubada de bola de Alves, que abriu o placar com menos de 10 minutos da primeira etapa. Mas a reação do Galo foi instantânea. Segundos depois, Suelton deixou tudo igual. Na jogada seguinte, Richard armou um contra-ataque e deu um impasse para o William na cara do gol fazer a virada. A partir daí, o Atlântico seguiu pressionando e fazendo gols. Suelton, Wagner, Chape duas vezes, ampliaram para 6 a 1. Com 2 minutos para o fim, a ACBF conseguiu fazer seu segundo tento com Malcom. Mas na noite, arrasadora do atual campeão da Liga Nacional, Chape fez mais um fechando a goleada em 7 a 2. O próximo duelo do Atlântico será amanhã pelo gauchão de futsal. 8 da noite, fora de casa, enfrenta o Agudo no centro municipal. Também na quarta-feira, 7 horas, a ACBF recebe o Figueira pela série Ouro. E começou a fase final do Campeonato Brasileiro de Rugby 15 masculino e teve gaúcho em campo. No último sábado, o Super 12 entrou em sua fase final com o Hexagonal envolvendo seis melhores clubes da primeira fase em torno único. O campeão da Copa do Brasil, Farrapos, teve uma performance avassaladora em casa, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, vencendo o Joaca, de Santa Catarina, com um impressionante placar de 77 a 12. O primeiro tempo foi dominado pelo Farrapos, que não deu chances ao adversário e fechou a etapa inicial com 41 a 0. No segundo tempo, apesar das substituições, o time continuou com alta intensidade para ampliar o saldo de pontos. O Joaca só conseguiu marcar seus pontos nos minutos finais da partida. O próximo desafio do Farrapos será no sábado, dia 17, contra o Jacareí, em Jacareí, São Paulo. Vale destacar que o Farrapos ainda não venceu o Jacareí em confrontos anteriores. Este jogo será um dos dois que o Farrapos disputará fora de casa na fase final do Brasileiro de Rugby 15 masculino Super 12. Santa Rosa sediou no último sábado a quarta edição da Clássica da Soja, prova já tradicional do calendário do Campeonato Gaúcho de ciclismo de estrada. A prova reuniu cerca de 200 atletas nas categorias Elite, Sub-23, Master e Juvenil, tanto masculinas quanto femininas, e marcou os 93 anos do município. A largada da quarta etapa do Estadual de Ciclismo de Estrada foi no Parque de Exposições de Santa Rosa, onde acontece a Feira Nacional da Soja, considerado o maior evento multissetorial do Brasil. O percurso seguiu pela RS 344, com os ciclistas indo até Porto Mauá e, em seguida, retornaram ao ponto de partida passando pelo Trevo da Estara. No total, percursos de 100 e 50 km para diferentes categorias. A Raptor Cycling Team conquistou o título de Campeão Gaúcho de Resistência 2024 com o atleta Lorenzo Oliveira na categoria Elite. A quarta edição da Clássica da Soja foi organizada pela equipe Raptor Cycling Team, com o apoio do Poder Público Municipal, da Fena Soja e da Polícia Rodoviária. A quinta etapa do Estadual de Ciclismo de Estrada vai ser disputada no dia 8 de setembro em Teutônia, na região central do Rio Grande do Sul. Quem ganhou a Clássica da Soja na categoria Elite Feminino foi a Luana Gabriela da equipe Sweet Bike. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fique agora com o programa Estádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.